Hoje a gente vai falar de alguém que eu gosto muito e com quem eu tive uma convivência privilegiada 70 coisas que eu sei sobre Karl Lagerfeld Quero começar esses 70 coisas mostrando pra vocês, tem alguns cartões que ele me mandou Sempre que eu tava em Paris ele mandava flores, mas flores assim, gente, lindas, lindas E sempre com bilhetinhos muito simpáticos, tá vendo? Com a letra dele, não era o assistente não que escrevia, era ele Inclusive envelope, esse por exemplo tá escrito assim I wish you a great time in Paris Finally, it was less... it was terrible You're sincerely Karl Lagerfeld Gente, tem uma palavra aqui, vou mostrar pra vocês, que juro, eu jamais entendi o que tava escrito Bad, maybe... Olha aqui, finally... ah, gente, talvez seja isso, ó Finally, it was less bad, it was terrible Tudo isso pra dizer pra vocês que eu desejo que você tenha uma ótima temporada aqui em Paris Finalmente tá menos ruim, porque estava terrível, quer dizer do tempo, né? Que tava muito ruim, muito frio Então ele era uma pessoa dada a esse tipo de gentileza E vamos combinar, né, gente? Quem sou eu na fila do pão do mundo da moda, né? Numa temporada de Paris Onde o mundo da moda, o que é de melhor, a elite da moda mundial se reúne Imagino que ele deva fazer isso, talvez, pra todas as editoras de moda Não sei, ou só pras quais ele tem uma afinidade maior Jamais saberei, a não ser que alguém saiba e conta aqui nos comentários Mas o fato é que ele tinha esse tipo de gentileza E eu vou contar pra vocês como é que foi que eu fui me aproximando do Karl A principal marca que ele desenha, que ele desenhava, era a Chanel Ele assumiu a Chanel em 83 Isso quer dizer que quando a Chanel morreu em 71 Teve esse período que a marca ficou meio no limbo Quando a Chanel tava viva, ela já tinha vendido a marca pra família Wertheimer Não sei se é assim que fala E eles, então, é que chamaram o Karl em 83 pra assumir a marca e dar uma revigorada Bom, o Karl estava na marca desde 1983 até 19 de fevereiro de 2019 Quando ele morreu em Paris Ah, mas tudo isso que eu estou falando pra vocês Por quê? O Karl fez muitas marcas Ele era um trabalhador, assim, completamente workaholic Então, há 50 anos, 50 anos Ele desenhava as coleções pra Fendi Ele era diretor criativo da Fendi, que é uma marca italiana E o Karl criou pra Fendi, inclusive, aquele logo FF Que era fanfur, ou seja, pele divertida Pra tirar aquela coisa de que a roupa de pele era uma roupa, assim Muito inacessível, inalcançável Enfim, polêmicas hoje, eu sei Mas a gente tem que lidar com os dados do tempo que as coisas aconteceram, né? Ao mesmo tempo que ele fazia a Fendi, praticamente Ele fez, por quase 20 anos, a Chloé De 64 a 83 Muito tempo mesmo, até ele entrar na Chanel Na Chloé, ele criou aquele estilo bem, sabe? Meio hippie, meio... Que a gente chama de bohemia antique E já na Chanel, ele ressuscitou, revigorou E atualizava, a cada temporada, o famoso taieiro de tuí de Chanel Inclusive, tem uma declaração da Ann Winter, sabe? Ann Winter, que é a poderosíssima diretora da Vogue América Que é o Diabo Veste Prada Ela fala que, nas ocasiões mais importantes da vida dela Ela usou uma roupa, não por ser da Chanel, mas por ser do Karl Porque essa roupa dava a ela muita segurança E é como se o Karl estivesse com ela E isso dava a ela uma segurança de tão amigo, de tão leal que ele era E ele adorava trabalhar Adorava Ele não parava de trabalhar Ele falava que ele desenhava como ele respirava O dia que ele parasse de desenhar, ele pararia de respirar E teve a sorte de exatamente acontecer isso na vida dele, né? Porque ele trabalhou até o último minuto Ele deixou a coleção Outono e Inverno da Fendi pronta A coleção Outono e Inverno da Chanel pronta Foi aquele desfile lindo da Chanel Com cenário incrível Que era o Chalé Gardenia Como se fosse uma coisa nos Alpes, né? Montanha, estação do esqui Que teve a participação da Penélope Cruz Com aquela roupa branca, uma rosa branca na mão Ela foi recentemente contratada pela marca E ela que fez questão de participar do desfile em homenagem a ele E esse desfile, esse último desfile da Chanel, gente Foi uma coisa, né? Uma pura emoção Todo mundo emocionado As modelos Tinha o modelo lá da mais jovem, as mais velhas Os amigos A imprensa Os compradores Tinha tanta gente Todo mundo realmente emocionado Porque embora muita gente ache que o Chalé era uma pessoa antipática E aquele alemão durão, né? Com aquela fama que ele tinha Ele era um doce, gente Eu sou prova disso O Chalé era um doce de uma gentileza Que eu não posso explicar pra vocês E como que eu conheci o Chal? Conheci o Chalé trabalhando na moda Eu já era jornalista de jornal Eu fui da Folha, fui do Estadão Mas eu só comecei a entrevistar o Chalé quando eu entrei na televisão pra fazer o GNT Fashion Até então eram entrevistas coletivas E aí é engraçado porque quando tem o desfile, gente Você pode às vezes entrar no backstage antes ou depois quando acaba O Chal foi ficando uma pessoa tão popular Mas tão popular Que não dava mais pras pessoas irem até o backstage cumprimentá-lo Então ele saía de lá de dentro E recebeu os cumprimentos e a imprensa no cenário que ele criava Há muitos e muitos anos ele sempre fez os desfiles da Chanel Num lugar chamado Grand Palais em Paris Que é um espaço enorme E que ele transformava aquele espaço quatro vezes por ano Ou seja, duas vezes na alta costura Duas vezes no pret-a-porter No mundo que ele imaginasse Então ele já imaginou a Chanel sendo uma estação espacial com foguete subindo Ele já imaginou um supermercado Chanel Que vou contar pra vocês Foi bapho Porque tinham todos os produtos Chanel, né? As pessoas queriam levar tudo Tudo E não podia Só podia levar o que era perecível Ou seja, alimentos Tipo uma banana Uma maçã Coisas, né? Uma alface E na saída do Campalé tinha segurança E aquelas mulheres finas, chiquérrimas Tentavam enfiar na bolsa Esses objetos que estavam na prateleira E elas eram convidadas A mostrar a bolsa Tinha uma inspeção E a deixar os objetos lá Então foi estar justa pra muita gente Porque todo mundo fica louco com as coisas do Cal Eu sei Por mim eu levava também várias prateleiras Por sorte eu saí mais tarde Então eu já sabia que não podia mesmo pegar, né? O Cal fez anos atrás Um desfile Que eram umas geleiras Gente E olha Faz tempo isso A gente vai mostrar a coleção Que eram umas geleiras E a coleção toda, toda era de pele E daí quando eu fui entrevistar ele Eu falei Mas como você faz uma coleção toda de pele Quando o mundo todo está questionando os da pele? Ele falou Eu só usei pele falsa Então ele tinha essa sacada Ele tinha essa modernidade Ele tinha uma provocação ao mesmo tempo Uma coleção incrível Teve também O desfile Que parecia um sítio Um rancho Que teve Lily Allen cantando Outro desfile Teve Florence Welsh cantando Foi demais Teve o desfile da praia Lindo Lindo Um dos últimos Eu acho que é um dos mais legais Teve o desfile da Vila Italiana Como se fosse uma vila na Toscana Que foi da alta costura Foi o último de alta costura dele Em janeiro de 2019 Teve o desfile Que ele transformou o Grand Palais Numa rua de Paris Onde as pessoas protestavam Onde Gisele voltou a cena E era uma das Era a principal modelo Então todas elas com cartaz Protestando Reivindicando seus direitos E tem também as locações incríveis Dos desfiles da Chanel Que são ou para a coleção Cruz Ou para o Metier d'Art Que é no final do ano Quando eles fazem tipo um pré-inverno É quando eles homenageiam O trabalho artesanal de algum ateliê Então cada temporada Eles fazem uma homenagem Digamos a um dos ateliês Com os quais a Chanel trabalha Pode ser um de Cachemir Pode ser o da Pluma Pode ser o dos Bijus Pode ser o dos Bordados Enfim Porque com o tempo também O Carl e a família Que é dona da Chanel Entenderam que eles precisavam Comprar esses ateliês Que essa mão de obra artesanal Estava morrendo Então eles foram comprando Esses ateliês Para essa Que a gente chama de Savo a ferro Para esse conhecimento não morrer Então por exemplo Mesmo para a Fendi Ele fez loucuras Dez anos atrás ou mais Ele fez um desfile da Fendi Na muralha da China Apenas Ele fez um desfile em Cuba Para a Chanel Com o Gisele também Esse de Cuba Gisele foi como Convidada Plateia convidada Contratada Fez um desfile em Nova York Ele fez Na Escócia Ele fez em Veneza Gente Bom O mundo era pequeno Para ele né E uma vez Em Paris Eu estava conversando Com uma grande amiga dele Ela era diretora Da revista Interview A revista Interview Era o máximo Era coisa Assim Moderna Muito bacana Que era a Ingrid Sistke E a Ingrid me conta Que eles Iam vir para o Brasil Para o Rio Para fazer um editorial Com o Cal Porque o Cal Além de estilista Era fotógrafo E que eles estavam Muito animados Porque ele ia vir para cá E tal Então quando eu vou Entrevistar o Cal Eu falo E você vai vir para o Brasil Finalmente né Ele falou Vou Estou super animado Quero saber tudo Vou encontrar minha amiga Betty Lagardère Que é uma brasileira Ela foi modelo brasileira Daí ela acabou casando Com o Lagardère Que era um grande Milionário francês E mora até hoje Entre lá e cá E muito amiga do Cal Daí ele ficou contando Ele estava super animado Bom O que aconteceu Ele não veio Ele chega na temporada Seguinte Porque é engraçado Que eu acabo falando Com ele Falava com ele A cada seis meses Fala Mas Cal Você não foi O que aconteceu Ele falou Meu seguro de vida Não permitiu Gente Essa notícia Repercutiu aqui no Brasil Num grau E até hoje Eu não entendi por quê Porque se uma Madonna Pode vir Se um presidente americano Pode vir Por que o Cal Não podia vir Não sei Mas ele disse Que não pôde vir Porque o seguro dele Não autorizou E foi a partir daí Que a gente realmente Criou uma relação Jamais íntima Mas Não Jamais íntima Mas Jamais íntima Mas muito próxima O Cal era um gênio Muito culto Ele era um leitor voraz Um ouvinte voraz De músicas Um desenhista voraz Um criador voraz Ele era Realmente Ele era intenso Em tudo que ele fazia Inclusive Ele adorava tanto música Que quando surgiu O iPod Lembra gente O iPod Já virou Obsoleto Ele converteu Toda a coleção Que ele tinha De CDs Em iPods Então ele criou Uma iPodteca Ele tinha iPod Estantes De iPods E mais iPods E mais iPods E ele gostava Tanto de música Que sempre o DJ Das coleções dele Com quem ele trocava Uma ideia Sempre foi o Michel Goubert Que é um DJ Que faz a maioria Dos desfiles em Paris Super badalado E muito divertido também Aliás O Cal sempre andou Com uma turma divertida E sempre Criou uma espécie De família Em torno dele Com esses amigos Então quem mais Fazia parte Dessa turma O Michel Goubert Que é DJ A Karine Reutfeld Que hoje Está no comando Das coleções Da própria marca Karl Lagerfeld Que foi diretora Da Vogue Francesa Ele tinha A Amanda Arlet Que é uma inglesa Que era uma espécie De musa Dele na Chanel Chiquérrima Trabalhou com o Galeano Também Ele tinha O Sebastian Jandot Que é um cara Que era um secretário Particular Um assistente Particular dele Então sempre Ele estava com o Sebastian E o Sebastian Também ganhou agora Uma coleção Na marca Karl Lagerfeld Inspirado no Lifestyle dele Que é Ele luta boxe Ele faz isso Faz aquilo Ele é um cara Ele é um cara todo Ativo E ele tinha também Quem? O Batista Giabicone Que é um Cara que foi modelo Até hoje Desfilava pra ele Também E que um dia Falou pro Karl Eu vou viajar E eu preciso que você Fique com a minha gata A chupete Aquela coisa fofa Branca De olho azul O Karl falou Ok Daí o Karl Se apaixonou Pela chupete Coisa que ele nunca Se apaixonou Por ninguém Aparentemente Assim Foi sentimentalismo Ele teve uma grande Paixão na vida dele Sim Vou falar pra vocês Desse caso Mas a chupete Pegou o Karl de jeito Então quando O Batista Voltou de férias Ele falou Não vou devolver Vai ficar aqui E lá ficou E a chupete Virou gente Uma estrela da moda Não é? Olha aqui a chupete Ó Tudo é chupete Até Instagram A chupete ganhou Mas o Instagram Não foi o Karl que fez Não foi a Chanel que fez Uma menina que fez Em Nova York E eles também Nunca se incomodaram Com o Instagram dela E a chupete Inclusive fez campanhas De publicidade Posou com a Gisele Enfim A chupete é uma estrela Imagino que hoje Ela tenha voltado Pro Batista de Abicone Outro modelo Que ficou muito próximo dele Foi o Brad Kroenig Que o Karl Era padrinho do filho dele Que é aquele menino Que entrava com ele Sempre nos desfiles No final Pra receber os aplausos Vocês sabiam Que o Karl Na verdade Nasceu Karl Otto Lagerfeldt DT no final Depois ele tirou o T Quando ele começou A trabalhar no Jean Patuc Foi um dos primeiros Empregos dele Ele lançou essa coleção Com o nome Roland Kahl Ou seja Ele foi procurando Qual era o nome Que ele devia entrar no mercado Até que ele acabou Aderindo ao Karl Lagerfeldt Outro dia Um de vocês me perguntou Mas o Karl conheceu a Chanel? Eu não sei de registro Onde ele tenha Frequentado Ou convivido com a Chanel Porque a Chanel Morreu anos antes Mas com certeza Eles se encontraram Porque o mundo da moda A gente no fundo É pequeno Mas Eu não encontro E nunca soube De nenhum encontro Que fosse marcante Entre os dois Tá? Antes do Jean Patuc Ele trabalhou Pro Pierre Balmain Tem aqui 70 coisas Que eu sei sobre o Balmain O Karl Nasceu em Hamburgo Dia 10 de setembro Do ano Tchan 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 Polêmica Que ele nunca quis contar a idade Mas quando ele morreu Todo mundo assumiu Que ele tinha 85 anos Portanto Ele teria nascido Em 1933 Os pais dele Eram muito bem de vida A mãe Era meio tiraninha Inclusive Devemos a ela O trauma Que ele tinha com a mão Por isso que ele vivia Com aquela luvinha De meio dedo Porque supostamente A mãe Teria falado Que ele tinha a mão feia Sabe esses traumas Que a gente leva E o Karl tinha esse trauma Mas no final da vida Ele não usava mais não Só de vez em quando Eu usava mais anel Adorava usar os anéis de prata Da Chrome Hearts As luvas eram da Gose Que é uma marca também De luva só Que a Chanel comprou Daí quando ele chega em Paris Ele participa de um concurso Super importante E esse concurso Tinham vários jovens Entre eles Saint Laurent O Karl ganha o prêmio Na categoria Casaco Mantou E o Saint Laurent Também jovem Talentoso Ganha na categoria Vestido Até aí tudo bem Somos amigos Vamos pra balada Eu acho que ele tinha Um pouco de ciúme Um pouco de complexo De inferioridade Porque o Saint Laurent Logo lançou A própria marca O Karl não O Karl demorou muito Pra lançar a marca dele Então aparentemente Saint Laurent era uma pessoa De mais sucesso que o Karl Daí com o tempo Inverteu né No final da vida Inverteu um pouco a história O Karl um dia conhece Um cara chamado Jacques de Bacher Que virou a cabeça dele Ele se apaixonou Pelo Jacques Mas ele garante Que jamais Transou com Jacques Olha que louco Ele disse numa entrevista Certa vez Que ele preferia Garotos de programa De luxo E que jamais Ele transaria Com uma pessoa Que ele gostasse Porque o sexo Não dura pra sempre Mais o afeto dura Então vocês sabem Como no fundo Ele era um romântico Mas acho que ele Se protegia tanto Desse sentimentalismo Que ele não dava Nem chance Pra história E o que aconteceu? O Jacques de Bacher E o Saint Laurent Também se apaixonaram Saint Laurent já era Parceiro do Pierre Berger E era vida louca Anos 70 Vida louca mesmo Sexo Drogas Pra quem roua Noites e noites Enfim E o Saint Laurent Se apaixona loucamente Pelo Jacques de Bacher Foi uma confusão Esse romance Do Saint Laurent Com Jacques de Bacher Logo o PRBG Falou Nanananan Nada disso Chega dessa Confusão aqui E daí cortou as asinhas Do Saint Laurent Com Jacques de Bacher O Karl Aparentemente Nunca se incomodou Com isso Porque como Eles não tinham Essa coisa Da relação sexual Tanto que Quando Jacques de Bacher Morreu Lá em 89 Ou seja O romance Com Saint Laurent Foi em 73 Quando chega em 89 Que ele morre Vítima da AIDS Em seguida O Karl Compra uma casa Em Hamburgo Que é a cidade natal dele E daí então Ele batiza a casa De Hamburgo De Jacques Que é o apelido Do Jacques de Bacher É romântico Não é gente? É E mesmo quando ele morreu Ele ainda falava Do Jacques de Bacher Então quer dizer Realmente foi uma O grande amor Da vida dele Até que o Chupete chegou E tinha uma diferença Grande de idade Entre eles O Jacques tinha 19 anos Quando conheceu o Karl E o Karl já tinha 37 E nessa época O Karl fazia a Chloé E uma das sacadas Dele para a Chloé Além do estilo Que ele imprimiu Para a Chloé É que ele fazia Peças coordenadas Isso era muito moderno Na época Gente Por quê? As pessoas se vestiam Sempre total look Tudo certinho A roupa vinha pronta Dos pés à cabeça E ele começa A introduzir Essa ideia De coordenar Você pode comprar Uma calça Uma saia Combinar com uma outra blusa E misturar Então ele tinha Sempre essa coisa De olhar para o futuro Aliás Quando eu perguntava Qualquer coisa Para ele sobre o passado Ele falava assim O passado Não me interessa Eu não sou nostálgico Eu não olho para trás Eu só olho para frente Eu só quero saber do futuro Para fechar Essa história das marcas A marca dele mesmo Ele só lança Em 84 Depois ele fecha Depois ele vende Depois ele revende Enfim Hoje a marca é do grupo Do mesmo grupo Que tem a Tommy Hilfiger Além disso O Cautin É uma livraria Que ele ama Que é a 7L E editora também De livros E uma das histórias curiosas É que um dia Ele me contou Que a babá da chupete É portuguesa E que então Ele falava Algumas palavras De português E me falou assim O que tem de literatura legal Assim que eu poderia Olhar no Brasil Inclusive eu mandei Alguns livros para ele Mandei Jorge Amado Mandei Machado de Assis Mandei Guimarães Rosa E Érico Veríssimo Na gravação do outro vídeo Eu falei Essa de Queiroz Desculpa Essas coisas que a gente vai falando E daí vem um nome Vem outro Então está corrigido aqui E o Carl falava Muitas línguas Ele era muito prolífico Então ele falava Alemão Francês Italiano Inglês E eu acho que ele falava Sim Um pouco de português E um pouco de espanhol Quem fala essas quatro línguas Gente Fala praticamente Tudo né Talvez no som não fale mandarim E ele tinha Uma irmã chamada Crystal Que mudou para os Estados Unidos E aparentemente Nunca mais eles se falaram E uma irmã chamada Téa Ele tinha sobrinhos netos Mas não sabemos Se esses sobrinhos netos Herdaram alguma coisa Se eles apareceram Depois dos desfiles Enquanto a gente estava lá Entrevistando o Carl Sempre tinha alguém Do lado dele Com o que? Uma lata de Diet Coke E um copinho Geralmente um bom copo De cristal Dizem que o Carl Tomava dez latas De Diet Coke Por dia Vocês acreditam? E foi tipo Uma das primeiras pessoas Que fez parceria Com a Diet Coke Inclusive Ele era muito moderno O Carl foi o primeiro A fazer coleção Para uma rede de fast fashion Que foi a H&M Em 2004 Depois todo mundo fez Na época foi um escândalo Mas ele tinha Essa modernidade Ao mesmo tempo Essa coisa de romper padrões De romper coisas Qual é o problema De ele fazer uma marca Para uma rede Uma coleção Para uma rede De fast fashion Ele foi e fez E não tinha quem O impedisse Inclusive o contrato Dele com a Chanel Era vitalício Então ele falava Eu só saio daqui O dia que eu quiser O dia que eu morrer E assim foi As pessoas respeitavam Muito ele Já vou contar para vocês Quem ficou no lugar dele Na Chanel Foi a Virginie Viard Que era o braço direito dele Já Há muitos anos Então a marca Escolhendo ela Como diretora Artística Da Chanel Diz o que? Queremos dar continuidade Ao que estava sendo feito E não Queremos romper E começar Uma outra história É isso que eles Querem falar Com a escolha da Virginie E eu estou usando hoje Esse vestido Que é do Laélio Mesquita Lembra quando a Alcione Apareceu Com a túnica Com a cara Da Axel Rose Então E o Laélio A gente falou Dessa história O Laélio muito gentil Me procurou E falou Quero fazer um Para você também Quem que é Quem que você gostaria De colocar? Eu fiquei pensando Porque eu não sou Uma pessoa de ídolo Eu não acho Que todo mundo Somos todos iguais Mesmo Mas eu pensei Tem uma pessoa Que merece Que é o Karl Então eu pedi Para ele E ele fez Então Essa daqui Do Karl Lagerfeld Estou com Tentei achar Um óculos Bem parecido Com o que o Karl Está usando Né? Esse é um óculos Espelhado Vocês estão vendo A janela O ring light Vocês estão vendo Tudo Todo o ambiente Aqui no meu óculos Mas eu achei Que valia a pena Porque era o óculos Que eu tinha mais parecido Com o que o Karl Está usando E ele jamais Abandonava Um óculos escuro Jamais Viu Eu vi o Karl Sem óculos Uma vez Em Nova York No lançamento Que ele fez Para Melissa Porque o Karl Criou uma coleção Para Melissa Que é uma outra Inovação Né? Uma coleção Super divertida Toda assim Inspirada em sorvete Toda colorida Casquinha de sorvete Teve a festa De lançamento Dessa coleção E eu fui Entrevistei o Karl Primeiro Na loja Falando da coleção E a noite Teve um jantar Para alguns convidados E daí eu fui Para o restaurante Era um restaurante Japonês Em Nova York Estava ali No meu cantinho Bem no meu cantinho Mesmo Gente Então você imagina O restaurante Está aqui Aqui está a porta Da entrada E aqui está A mesa Onde a gente ia sentar Aqui tinha Uma espécie De um bar Uma antessala Eu estava aqui Bem nesse cantinho O Karl Entra Está entrando Tchum 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 Dele me ver Eu estou aqui Ele volta Me cumprimenta Olha que amor E nesse jantar Que era um jantar Pequeno Para pessoas Que ele De fato Deveria ter intimidade Ele ficou sem óculos Tinha uns olhos lindos O Karl Olho claro Lindo Um olho gentil Um olho carinhoso E eu inclusive Nesse jantar Sentei ao lado Da advogada Dele Uma pessoa Muito legal Muito divertida Foi uma delícia E o Karl Então usava sempre Óculos escuros Durante anos Usou a luvinha Meia luva Muitos anéis De prata Chrome Hearts E cabelo Branco Né Que ele deixou o cabelo Quando o cabelo ficou branco Rabo de cavalo E shampoo seco Esse era o segredo De Karl Lagerfeld Shampoo seco Ele gostava da marca Clohane Fica a dica E o Karl Vaidoso Né Porque no fundo Ele era vaidoso Tem uma época Que ele engordou muito Nos anos 90 Daí O Edis Limani Que hoje Faz qual marca Se você falou Celine Acertou Celine sem acento O Edis Limani Fazia a coleção masculina Da Dior A Dior Home E tinha lançado A famosa calça skinny Aquela calça bem sequinha Bem justinha O Karl queria usar a calça E não dava pra ele usar a calça Ele dizia Com Sobrepeso Com ele acima do peso Então ele resolveu emagrecer E não é que ele emagreceu? Ele fez uma dieta Daquela dieta assim Séria mesmo Entendeu? Só não abandonou a Diet Coke E um dia eu falei pra ele Mas como é que você conseguiu Bom, a dieta até virou um livro Que ele conta Como é que foi a dieta E ele falou Olha, sabe qual é o segredo? Ele falou Tudo tá aqui Então hoje Quando eu olho Sei lá Pra um mousse de chocolate Pra uma lasanha Eu falo Hum Coisa horrível Que nojo E quando eu vejo Um peixinho grelhado Um legume no vapor Eu falo Que delícia Eu vou comer um peixe grelhado Com legume no vapor E deu certo, né? Porque foi assim Que ele emagreceu E manteve E manteve Então, gente Também outra dica do Cal Tá tudo aqui A hora que você olhar Pro hambúrguer A hora que você olhar Pro uma coisa assim Bem Heavy Você fala Que nojo Detesto isso Eu gosto mesmo De um peixinho grelhado Com legumes no vapor Bom, acho que tá na hora Da gente ir pra segunda parte, né? Vamos, gente Será que já deu 70 coisas? Produção deu 70 coisas? Estamos em... Então vamos pra segunda parte Desse vídeo Vamos ver quantas coisas Hoje eu sei Sobre Karl Lagerfeld Não esquece de fazer 3 C's A Chanel são só 2, né? A Chanel O meu são 3 É curtir Comentar E compartilhar Conta aqui dos comentários meus O que vocês estão achando O que vocês achavam do Karl Se vocês souberam alguma coisa Que eu não falei Conta também Mas lembra que tem a parte 2 Volta depois Pra ver a parte 2 Em breve Neste canal Beijo Tchau